Maria Firmina dos Reis pode ser considerada a primeira escritora negra do Brasil, mas você a conhece? Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão em 1822 para alguns e em 1825 para outros. Há quem diga também que ela era filha da liberta Filipa dos Reis. O importante é que já em 1830 ela faz a sua escola e é autorizada a atuar nas escolas primárias, que no contexto eram chamadas de História das Primeiras Letras. Também nesse mesmo contexto ela é aprovada em primeiro lugar em História da Educação Brasileira, que era uma espécie de especialização nessa área. E recebeu então o título de Mestra Régia. Em 1880, Maria Firmina cria uma escola mista e gratuita em Guimarães. Mas Maria Firmina não ficou apenas na carreira como professora, teve uma carreira importante também como escritora. Publicou contos, publicou poemas, mas o seu livro mais conhecido se chama Úrsula e foi editado em 1859. Úrsula pode ser definido como um romance acerca de uma paixão proibida, uma paixão impossível. Os dois grandes personagens são Úrsula, que é uma moça pura e simples, e Tancredo, que é um bacharel. Não é o romance em si, o romance central, que impressiona. O que impressiona mesmo é o tratamento que ela dá aos negros, aos escravizados, enfim, mostrando como ela era, sim, uma autora muito preocupada com a questão da abolição da escravidão no Brasil. A obra de Maria Firmina demorou muito para ser resgatada, o que, na minha opinião, não é uma coincidência. Isso fala muito das carreiras de intelectuais negros de uma forma mais geral no Brasil. Foi só em 1962, em 1962, que o bibliófilo Horácio de Almeida localiza o exemplar original de Úrsula e identifica a autoria como de Maria Firmina. Mas é um intelectual negro chamado José do Nascimento Moraes Filho, que, em visita a Guimarães, publica pela primeira vez uma biografia de Maria Firmina. Mesmo assim, o que nós sabemos hoje é que Maria Firmina teria morrido em 1917, aos 95 anos, pobre e cega. Não há, como eu já disse, acaso ou coincidência também nessa biografia de Maria Firmina. Eu termino aqui lendo um hino que Maria Firmina escreveu em 1888. Esse hino, ela fez a letra, ela fez a música também. Esse hino se chama Hino da Libertação dos Escravos. Vou ler aqui para vocês. Salve, pátria do progresso. Salve, salve Deus a igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmãos. Esse hino foi composto, como eu disse, em 1888, num contexto que não só Maria Firmina, mas tantos outros acreditaram que o final da escravidão e o começo da república abriam um período, finalmente, de maior liberdade e de maior inclusão social. O tempo demonstraria, porém, que isso não era, de fato, realidade. Obrigado.